Descubra o lugar perfeito para os seus eventos no alto do setor do Evo. Você busca um espaço versátil e completo para a realização dos seus eventos? Apresentamos o Aporta Hall, o local que une elegância, conforto e tecnologia em um só lugar. Com dois auditórios climatizados, um para até 40 pessoas e outro para até 180 pessoas, equipados com um sistema de som, projeção e iluminação de alta qualidade, o Aporta Hall. É perfeito para palestras, conferências, treinamentos e muito mais. Além disso, oferecemos salas de apoio, toaletes impecáveis, copa para seus intervalos e um amplo fluir de recepção. Não se preocupe com o estacionamento, pois contamos com vagas disponíveis. Não perca tempo. Entre em contato agora mesmo e garanta o sucesso do seu evento. Acesse nosso site www.aportahall.com.br Ou entre em contato pelo WhatsApp Business 62998704401 Aporta Hall, o lugar perfeito para o seu sucesso. www.aportahall.com.br Aporta Hall